Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo importante do nosso canal. E olha só, a notícia agora é sobre Michele Bolsonaro, onde ela toma atitude sobre algo importante, sobre algo decisivo em sua vida e que nem o Lula esperava por isso. Vejam só pessoal, olha só. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro do PL afirmou nessa quinta-feira que não acredita que seu salário como presidente do PL, mulher, seja alto demais. Vejam só pessoal, ela recebe o mesmo que um deputado federal, pouco mais de R$ 33.700, sobre a remuneração, Michele disse que o valor não é volumoso para suas funções. Não é tanto assim, não é um valor líquido. E se eu vou ter que viajar o país todo, preciso ter condições, comentou ela em entrevista ao Correio Brasiliense. Vejam só pessoal, ela porém não soube explicar quais serão suas funções ou quando começa exatamente a sua agenda como presidente do PL, mulher. A expectativa do partido é de que ela faça viagens pelo Brasil para atrair filiações feminina. Ela foi oficializada no cargo nessa quinta-feira, dia 16, por Valdemar Costa Neto e diz, não sei de nada ainda terei uma reunião para tratar disso. Eu ainda estou organizando a minha vida pessoal. Respondeu ao ser questionada sobre seus compromissos na legenda. Vale ressaltar que ainda não se sabe ao certo como o PL fará para pagar a remuneração de Michele, já que as contas do partido seguem bloqueadas pela justiça, desde que a legenda questionou sem provas a validade das eleições. Segundo informações divulgadas pelo partido até aqui, ela começará a receber os mais de R$ 33 mil em abril deste ano. Em entrevista ao Correio Brasiliense, foi concedida enquanto ela passeava com a filha no shopping, a filha chamada de Laura Bolsonaro. Segundo o jornal ainda, ela caminhava tranquilamente no local, sem acompanha de apoiadores. Laura teria sido interrompida pela mãe ao reclamar da falta de segurança para os jornalistas. Olha aí pessoal, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Sou o Washington Lisboa e espero vocês na próxima conexão. Tchau, tchau.